DMA Camila Cunha Boa tarde Santa Maria Começa agora o DNA O programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente Aqui na rádio CDN Eu sou a jornalista Camila Cunha O nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala Na televisão temos Thomas Pipe E a produção de hoje é do Bernardo Ababe Na próxima hora nós te convidamos a conhecer um pouco mais Sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação De Santa Maria e também da região Estamos ao vivo na rádio CDN Mas você também pode nos acompanhar Pelo Facebook do Diário de Santa Maria Também na TV Diário E no canal do Youtube Diário de Santa Maria Se você quiser interagir com a gente Só mandar um recadinho por lá E pra falar um pouco mais sobre a nossa entrevistada De hoje A gente volta para o ano de 1985 Vamos aos fatos No mundo um terremoto no Chile Deixa 200 mortos E mais de 2 mil feridos É declarado o ano mundial da juventude Pela Organização das Nações Unidas No Brasil o vice-presidente José Sarney Toma posse como 31º presidente do Brasil É o ano que foi criado a banda Engenheiros do Havaí A Câmara dos Deputados do Brasil Aprova o projeto de lei Criando um Conselho Nacional dos Direitos da Mulher Em Santa Maria este é o ano da fundação do Centro Desportivo Municipal O CDM É criado oficialmente a Associação Santa Mariense de Letras E é inaugurado o Museu Educativo Gama Dessa Esse ano faleceu Tancredo Neves Presidente eleito do Brasil Mas que não chegou a tomar posse Também faleceu neste ano Cora Coralina Poetisa Brasileira Neste ano nasceram Cristiano Ronaldo Jogador de futebol português Mariana Rios Cantora e atriz E no dia 24 de fevereiro De 1985 Nasceu a nossa convidada de hoje A Tanisa Damolim Seja muito bem-vinda Tanisa Muito obrigada Boa tarde É um prazer te ter aqui Tanisa a gente fez um pequeno resumo aqui Depois a gente vai conversando A Tanisa é filha do Nilvo e da Estela Esposa do Juarez Martins E mãe da Valentina de 9 anos E da Antonella de 6 anos Cirurgia dentista formada em 2007 pela Unipar E pós-graduada em ortodontia e harmonização facial Pisciana convicta Traz a sensibilidade, a calma E a intuição típica do signo Para sua rotina de trabalho no consultório Sonhadora é apaixonada pela sua atuação Com carinho ainda mais especial pela harmonização facial Onde prevenir e gerenciar o envelhecimento da pele Proporcionar autoestima Criar novos sorrisos E significado para as vidas das suas pacientes São os motivos que impulsionam a correr cada vez mais atrás dos seus objetivos Empreendedora, mãe, esposa, filha, mulher Tanisa veio do Paraná para fortalecer as suas raízes gaúchas há 6 anos Mais ou menos por aí, Tanisa Exatamente Tanisa, então deixa a gente entender uma coisa A gente volta um pouco no tempo E eu queria saber sobre a tua infância A gente falou do Paraná, mas tu é natural da onde? Eu sou natural de Cascavel, no Paraná Nasci e fiquei praticamente a vida inteira lá, né? E quais são as lembranças mais antigas que tu tem dessa época, assim, lá em Cascavel? A nossa infância, né? É uma infância muito diferente da infância de hoje Então eu brincava na rua A gente podia brincar até 11 horas na rua com as crianças Na minha época se brincava muito de carrinha de rolimã e esconde-esconde Eram as brincadeiras preferidas Então eu lembro que quando era assim numa sexta-feira ou sábado A gente estava brincando e sempre tinha mãe de um Fulaninho, então geral eu corria para casa, sabe? Então minha infância, eu digo que foi uma infância bem gostosa, assim Brinquei bastante As últimas infâncias que se podia brincar na rua, né? Exatamente Não, eu falo para minhas filhas, né? Gente, vocês estão falando de celular Na minha época era um telefone fixo Que era uma bolinha que você girava, né? Para fazer as ligações Dá até para botar um cadeado para eu trancar Exatamente Aí depois quando começou a situação da internet Era Mirk Internet discada Então a gente esperava... Lembra da musiquinha? Isso, a gente esperava até a meia-noite Para poder ficar utilizando a internet Porque o corpo deixava o telefone ocupado, lembra? Exatamente E depois o pai e a mãe dava aquela briga, né? Por que você gastou o telefone? Tanisa, em que momento tu veio parar em Santa Maria? Por que motivo? Tá, nós viemos há seis anos atrás, né? Porque o meu pai tem uma construtora aqui E ele... Meu pai é um cara de multinegócios Então ele tinha negócios aqui Tinha negócios na nossa cidade, em Cascavel E para a região para fora ali, em Sobradinho E ele, sozinho, né? Precisava de alguém que pudesse ficar mais tempo Então nesse momento ele fez o convite para o meu esposo, né? Como eu sou filha única Para que a gente viesse para cá Para ter um braço direito dele Então a mudança foi basicamente essa, né? E tu te lembra do impacto, assim De quando tu chegou É recente, né? Normalmente aqui a gente conversa com as pessoas Que vieram bem pequenas Mas tu viesse há pouco Tu lembra quais são as principais diferenças? O que tu achou da cidade quando chegou aqui? Tudo é diferente, né? Eu digo que eu, mesmo em seis anos Ainda estou num processo de adaptação Porque os costumes aqui são diferentes Apesar do meu pai ser gaúcha Eu fui criada, né? Na tradição gaúcha A cultura é diferente As pessoas O clima de Santa Maria É um clima muito difícil de se adaptar Então foi bem chocante O início, esse começo Foi bem difícil a adaptação mesmo Imagina, né? Eu também vim com uma de 30 dias E outra de dois anos e meio É, daí tu tinha mais algumas adaptações Mais algumas adaptações Então o começo foi bem complicado, assim Hoje eu digo que eu já sou um pouco Santa Mariense, né? Mas o começo foi muito diferente Tenisa, e na infância, na adolescência Já existia algum indício Que tu queria parte da odonto? Alguma coisa que tu dizia sobre uma profissão futura? Eu já brincava de dentista Porque a minha madrinha As minhas duas madrinhas são dentistas Tinha essa referência Tinha referência Tinha referência Então eu falava Ah, eu vou ser dentista Então eu brincava com coisinhas de dentista Ia no consultório da minha madrinha Queria mexer nas coisas, né? Então eu já imaginava realmente Que eu fosse ser dentista Eu tava lendo A Tanisa há pouco esteve na revista Persona E tu disseste, me chamou a atenção Que tu falou em um momento da vida Que tu deu uma pausa no trabalho Pra cuidar da tua filhinha Isso E como que isso aconteceu? Me chamou a atenção as tuas palavras ali Tá, eu tenho uma filha mais velha A Valentina, né? Ela, antes de eu ter ela Eu perdi duas gestações Então chegou um momento que Meu pai falou assim Eu quero ser vô, né? Aí a gente foi buscar um tratamento Porque na verdade eu não segurava os bebês E aí, engravidei da Valentina E já na gestação Eu sabia que ela tinha um problema cardiológico Suspeitou-se também Que poderia ter síndrome de Down Mas o foco maior Era na parte cardiológica dela, né? Então logo que ela nasceu Com 19 dias Ela fez a primeira cirurgia cardíaca dela, né? Então nesse momento Na época eu tinha uma clínica Na minha cidade Tive que deixar uma outra colega Pra poder fazer o meu trabalho Porque o nosso trabalho é a gente, né? Não tem como ter outra pessoa Pra eu poder me dedicar a ela Então assim Foram momentos bem difíceis, né? Lá no ano que ela nasceu Em 2013 Que a gente se dedicou seis meses A gente foi pra Curitiba Ficamos eu e meu esposo lá Cuidando dela Então aí depois teve um outro momento Quando ela superou tudo isso Ela se afogou, né? Passou por isso Foram oito minutos de RCP Não sei como Mas ela sobreviveu Não teve nenhuma sequela E no ano passado também Eu precisei dar uma pausa Porque ela precisou fazer uma nova cirurgia E quase que ela não sobreviveu Foram doze horas De tempo cirúrgico Ela ficou quatro dias na UTI Que a gente não tinha retorno Não sabia o que ia acontecer Não se tinha resposta Até que no quarto dia Ela falou assim Dá licença Meu nome é Valentina E eu quero viver, né? Então lá Nossa, já me emocionei no primeiro bloco É, eu só lembro que Foi assim Porque é sempre eu e meu esposo Então eu acabei deixando Outra pequenininha aqui com a mãe, né? Porque a gente tinha que fazer Esse revezamento Ainda se falava muito em pandemia, né? Então a gente não podia ter Muitas pessoas pra fazer revezamento E eu lembro que era Bem cedinho Alguma coisa perto Das seis horas da manhã Ele mandou mensagem Me ligava Tanisa, corre no hospital Que eles estão estubando ela Eu falei, como assim? Não, eles estão estubando Não sei o que aconteceu Ela tá viva Vem, vem, vem E aí foi, sabe? Meu Deus É, mas graças a Deus Agora ela tá bem Mas foi difícil Mas agora Tudo certo Tá tudo certo E é interessante a gente falar Puxando pra um outro lado Sobre essa questão da pausa, né? De mães que acabam optando Que é possível fazer essa pausa Pra se dedicar à maternidade Porque junto com a maternidade A gente sabe que vem várias culpas, né? O voltar a trabalhar Se sente culpada Que deixou o neném pequeno O não voltar a trabalhar, né? Então como que tu lidou Com essa parte? Em que momento Virou essa chave? Tu disse, não Agora é a hora de voltar Há seis meses atrás Em foco mesmo de trabalho, né? Eu sempre consegui fazer essa conciliação, né? Trabalhar, cuidar das meninas Aí por um bom tempo Eu me dediquei muito a elas E de uns tempos pra cá Eu falei assim Não, eu preciso, né? Eu tenho uma profissão Uma profissão que eu amo E aí então Diante desse acontecimento Com a Valentina Que eu vi que ela tava bem Que tava tudo certo E o que me deixou muito feliz Deixa a mim E o meu esposo muito feliz É que a gente foi buscar Um tratamento em São Paulo Porque a equipe Que operava ela em Curitiba Não dava mais esperanças Dizia que se ela operasse Ela iria morrer E quando chegamos em São Paulo O médico falou Não, tem solução A gente vai resolver E nos elogiou como pais Que a gente chegou lá Tão bem informado Com tantos exames Ela tava super bem cuidada, né? Então depois que a gente Passou por tudo isso Eu já trabalhava aqui Mas não tinha meu consultório próprio Eu tinha parceria com um colega Então quando eu voltei Eu falei Nossa, será que é isso mesmo? Meu esposo falou Não, Tonisa, vai lá Tu sabe fazer Teus professores estão te chamando Pra dar aula Estão te chamando pra parceria Por que que tu não vai abrir Teu consultório? Vai lá e faz Ele deu esse incentivo Me deu esse incentivo É, então hoje eu digo pra ele assim Eu ainda continuo sendo mãe Cuidando delas Apesar de que agora com 9 e 6 Elas já são um pouco mais independentes Também tem a minha Tatinha, Thaís Que é Não sei viver sem ela, né? Ela que me ajuda nesses momentos de correria Mas eu precisei realmente focar Até porque eu digo Pras mamães Que hoje são mães Enquanto são pequenas A gente tem que sim Se dedicar aos filhos Dar amor Dar carinho Mas nós como mulheres Também precisamos Ter o nosso momento de trabalho Porque a gente precisa Esparercer a nossa cabeça Ter o nosso momento De relaxar com amigas A gente precisa disso Conseguir conciliar um pouco de tudo Exato Porque uma coisa é fato Os nossos filhos vão crescer E a gente tem que criar Eu sou a experiência disso Que a gente tem que criar os filhos Para o mundo Então viva aquele momento com eles Porque a gente não sabe o dia de amanhã Mas a gente também tem que pensar na gente É até uma questão de exemplo Os nossos filhos vão estar felizes Quando nós estivermos felizes Exatamente Eu estou aqui conversando Com a cirurgia dentista Tanisa Dalmolin A gente vai para um rápido intervalo do DNA E voltamos já já O empreendimento Espírito Santo Da Construtora Jubim Entra para a história Como uma das maiores E mais inovadoras Obras imobiliárias Do interior do Rio Grande do Sul Um sucesso Todas as unidades Vendidas um ano Antes da conclusão das obras Agora a Construtora Jubim Apresenta o Cristo Rei Em construção na rua do acampamento Arquitetura inédita E incomparável Espaços de passeio Com paisagismo de grife Uma moderna área de shopping e lazer Aproveite as condições E garanta seu investimento Apartamentos Lojas e salas comerciais Com entrada A partir de apenas 99 mil Venha conhecer o projeto em detalhes Cristo Rei Rentabilidade sem comparação Um empreendimento Construtora Jubim Com amor Localizada na Avenida Dores Em Santa Maria A Hank Store Trabalha com marcas renomadas Do mundo da moda A loja proporciona Que você tenha um estilo Para cada momento Com muito conforto E elegância O espaço foi pensado Para que os clientes Tenham um atendimento Personalizado Com estacionamento privativo E horário diferenciado As tendências da moda masculina E feminina Você encontra na Hank Store Saiba mais As nossas redes sociais Escola Nossa Senhora da Providência 57 anos Educando com base Nos princípios pedagógicos Guarnelianos Faça parte dessa história Atendemos berçário Educação infantil Anos iniciais Anos finais Escola Nossa Senhora da Providência Educar pelas vias do coração Fone 3221-1862 O Dui Fratelli É o maior e mais completo restaurante de Camobi Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos O ambiente amplo e climatizado Ainda conta com estacionamento coberto E espaço Kids Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa A variedade na hora de fazer suas refeições É garantida Nosso bifequilo Contém diversas opções de saladas Pratos quentes Churrasco Sushi E muito mais E a sua sobremesa Fica por cortesia da casa Cozinha feita com muito amor Cor e sabor É cozinha Du e Fratelli Te esperamos No Centro Comercial Dois Irmãos A forma mais rápida e segura De você encontrar Seu imóvel para comprar Alugar Montar sua empresa E investir no setor imobiliário Encontrar o que você precisa Órion Imobiliária e Incorporadora A experiência de quem conhece E investe na cidade Estamos de volta com o DNA A identidade da nossa gente Eu sou a jornalista Camila Cunha E sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje A cirurgia dentista Tanisa Adalmolin No primeiro bloco A Tanisa estava nos contando sobre a vida dela Sobre essa virada de chave Fez uma pausa para cuidar da filha E agora em Santa Maria Há seis meses atrás Teve esse recomeço E como que foi para te empreender Aqui em Santa Maria Olha É um desafio Porque a gente estava A gente estava vivendo um momento Em que muitas pessoas Estavam fechando seus negócios Sim, vocês pegaram a pandemia Devido a pandemia Então eu pensei Nossa, como é que eu vou fazer Eu achava que com sei lá 80 mil eu montava um consultório Mera ilusão Porque tu Não, é obra da equipamento odontológico Porque eu não montei ele Só um consultório de estética Ele é um consultório de odontologia Sim Então todos os equipamentos São equipamentos de alto custo E eu não sei fazer coisa pouca Eu queria fazer algo muito diferenciado Mas assim, está sendo bem gostoso Eu acho que Eu sempre comento que Eu tive uma certa resistência De algumas pessoas Porque eu não sou formada pelo UFSM E a primeira coisa que me perguntavam Mas tu se formou no UFSM? Tu é filha do UFSM? Eu falei não Eu sou de fora Vim de outro lugar Então os primeiros pacientes que eu tinha Eram pacientes que não eram daqui Pessoas de fora Porque tu acha que o pessoal daqui Tinha essa coisa Tinha, tinha um pouco desse bloqueio Uma preferência por UFSM É Os profissionais bons estão em qualquer lugar Independente da faculdade Mas assim, falando do empreendimento Foi até gostoso Tudo é um começo Então eu já tinha pacientes Que já me acompanhavam Do outro consultório que eu trabalhava Então vieram até mim Hoje eu ainda sigo fazendo A parte tradicional da odontologia Mas com foco na harmonização Então eu posso dizer que hoje No meu consultório 80% é harmonização E o resto fica com a parte da clínica geral Tanisa A harmonização facial agora De uns tempos pra cá É um boom Só se fala nisso Não sei se a palavra é banalizar Mas o que acontece A gente também vê muitas críticas Em cima da harmonização Ah, fulana perdeu Foi demais E todas as entrevistas que eu vi E acompanhando as redes Tu fala sempre sobre a naturalidade Que é um ponto bem importante Então explica pra gente Porque tem muita gente Que tem esse receio Não vou fazer uma harmonização facial Porque não quero ficar com a boca de pato Porque não quero Não vou colocar o butox Porque vou ficar toda dura Fala um pouco pra gente Sobre isso Sobre esses paradigmas Olha, eu poderia começar Dizendo em diferenciais Eu comecei a fazer harmonização Em 2016 Então hoje eu não tenho Somente cursos de harmonização Além dos vários cursos Hoje eu sou especialista Em harmonização Já estou praticamente Ingressando num mestrado Pra poder dar aulas Então o que acontece A gente vive um momento De exageros Eu vejo também profissionais Que vão fazer um curso De final de semana E já saem aplicando toxina botulínica Em todo o mundo E toxina botulínica Parece ser uma coisa muito simples Mas se você aplicar ela Numa dose errada E num músculo errado Você pode fazer um grande estrago Então por que eu falo Em priorizar por naturalidade Hoje eu trabalho muito Com procedimentos de prevenção Do envelhecimento E tratamento Quando a gente já tem as quedas A flacidez Então isso inclui Toda a parte de gerenciamento de pele Que vai desde um peeling Microagulhamento Pra gente melhorar a mancha Cicatrizes de acne Aí depois a gente fala Em bioestimuladores de colágeno Que a gente vai prevenir Que a pele fique flácida Mas se a gente já tem Uma pele que tá flácida A gente consegue tratar Melhorar a qualidade dessa pele Aí depois a gente vem falar Em fios de PDO Quando a gente precisa fazer Um tracionamento de tecido Ou até estimular colágeno Na região dos olhos Então a gente fala Em fios de PDO Aí a parte de preenchimentos É a última coisa que vem pra mim Porque eu olho pra minha paciente Eu tenho que entregar pra ela Um valor Ela tem que se olhar no espelho E falar Nossa, realmente Eu tô jovem Eu tô me sentindo bem Então se eu penso só em preencher O que eu faço? É tipo um Bob Esponja Eu só vou colocando um produto Colocando um produto Inflando o meu paciente Parece que a gente mais Quando se fala em harmonização facial Tem a impressão que se entende Só em preenchimento Em ácido hialurônico Não, a harmonização facial Ela vai muito além disso Muito além A harmonização não é só Botox e preenchimento Tem muitos procedimentos Que a gente pode fazer E é nessa linha que eu sigo Aí eu olho pra minha paciente De forma individual Então a gente tá fazendo um tratamento Pra as manchas Então a gente vai fazer Um dermocosmético manipulado Específico pra ela utilizar Por quê? O tratamento de cabine É importante Mas eu preciso que o meu paciente Também faça esse cuidado em casa Seja com dermocosméticos Com nutracêuticos Que vão potencializar o efeito Né? Então eu sempre falo assim Eu vou nos lugares Eu olho pras mulheres É todo mundo com a mesma boca Com o mesmo maxilar Tá todo mundo igual Se padronizou Se padronizou E eu particularmente Né? Não gosto Eu acho que isso Se perde um pouco na identidade Se perde Então assim A gente avalia Quanto que é possível De colocar de lábio Nessa paciente Né? Pra deixar harmônico Não desarmônico Sabe? E eu vejo isso muito E pra realçar Ou melhorar O que a pessoa já tem E não fazer uma transformação Né? Exatamente E quando a gente fala Em harmonização também A gente tem que ver Como é que tá o psicológico Dessa paciente Né? Essa busca incessante Preencher Existem coisas que eu preciso avaliar Se realmente é adequado Aquele preenchimento Né? Então a gente tem Eu tenho que olhar Pra minha paciente E dizer Não, isso não Aí quando a gente vem Em parte psicológica Eu tenho várias pacientes Que fazem Querem continuar fazendo Eu tenho que falar Calma A gente já fez muita coisa E você já tá linda E bem maravilhosa Agora nós vamos dar uma pausa E quando necessário A gente faz a associação Do tratamento estético Junto com uma psicóloga Eu tenho uma psicóloga Eu ia até perguntar Porque às vezes A pessoa quer tanto Aquela mudança facial E na verdade Ela fez e não adiantou Porque o foco Talvez não estivesse Ali no estético Acontece às vezes Da paciente vir Por isso que hoje Eu não trabalho Só com preenchimento Porque isso às vezes acontece A paciente Ah, mas eu preciso preencher Porque eu quero modificar isso Aí ela faz Ela tem aquele momento De prazer E depois tudo aquilo volta Então a gente também tem que Ter essa conversa com o paciente Saber e identificar Que você precisa encaminhar ela Pra um profissional Pra tratar essa parte também Interessante E eu ia até perguntar A respeito também Sobre homens Sim Na parte da harmonização Tu já percebe Que a gente vê Hoje muito mais Se quebrando um tabu Sobre homens vaidosos Mas eu acho que ainda Existe um caminho Tu percebe que os homens Começam a chegar Nos consultórios Ou ainda é um processo Muito lento Não Tem Mas é bem menor Se a gente for fazer Uma porcentagem No meu consultório hoje 90% das minhas pacientes São do sexo feminino E a outra parte Mas o masculino O que nem a tese Diz na entrevista Eu coloquei Homem não deixa postar nada Eu já ia entender Porque eles acham Eu não quero que ninguém saiba Não Então assim A maioria dos procedimentos Hoje do meu consultório Na área masculina Vem bem no sentido De preenchimento A parte de olheira Às vezes eles querem melhorar Um pouco A parte do queixo A mandíbula A mandíbula E a toxina Mas eles não gostam Que falem Que tá fazendo E aí vem também De fazer um procedimento Sutil Porque se a pessoa Não quer contar Não pode chegar Sutil É Tanto que assim O meu perfil Paciente feminino Masculino Tu olha Tu nota Que tem algo De diferente Tu nota Que a pessoa Tá rejuvenescida Mas muitas vezes Você não sabe Identificar O que foi feito Eu acho que O foco De um procedimento Bem feito É esse De tu olhar E ver que a pessoa Tá mais bonita Mas você não tem Muita certeza Do que foi feito Você vê que melhorou Exatamente Eu vejo assim Todas as minhas pacientes Quando elas veem Detoxina Que nunca fizeram Elas falam assim Nossa todo mundo Fala que eu tô jovem Mas por que Não sei Mudou o formato Da minha sobrancelha Eu tô diferente Elas não conseguem Identificar Então eu fico bem feliz Porque é exatamente Isso que eu quero Que a minha paciente Se olhe Se sinta bem Receba elogios Mas ela não precisa Exatamente identificar O que foi feito nela E Tanisa Agora que a gente Em época de redes sociais Isso que tu falou Sobre a questão Da saúde mental E ver o foco Realmente dessa questão Tem muita comparação Na rede social O Instagram tem algo Também Muito fake Também De tu achar Que quer ficar igual Aquela pessoa E nem aquela pessoa É daquele jeito Filtros e coisa Eu queria saber Se tu vê Isso impactando Nos pacientes Mais jovens Existe uma idade Pra começar A fazer um tratamento Facial Uma harmonização Tu percebe Que acontece Às vezes Meninas jovens Que talvez Nem precisem Ou se trabalha Já com uma prevenção Existe uma idade Sim Quando falamos Em toxina botulínica Ela entra Exatamente Preventivo As pessoas Ainda tem A mentalidade Que o botox A gente faz Quando tem arruga Não A gente tem que Começar a prevenir Prevenir antes Então quando a gente Está falando em toxina Eu tenho um paciente De 18 anos Que quando ele fala Ele mexe muito o rosto Faz muitas expressões A gente já pode Entrar com a toxina Para justamente prevenir Porque o que é A arruga É a musculatura Que ficou movimentando Demais Quebra ali as fibras De colágeno Elastina E fica aquela arruga Marcada Então quando a gente Tem essa arruga Marcada Já não tem mais Muito o que a gente fazer A gente tem que estimular Novamente o colágeno Naquela região Então a toxina A gente pode começar A utilizar ela De forma preventiva Mulheres que vão Entrar nos 30 anos Já começar Com os bioestimuladores De colágeno Para prevenir Que a gente tenha A flacidez Da pele Do rosto Agora se fala Muito também Sobre os bioestimuladores O que que tu acha Que existe De mais moderno Em questão de Prevenir o envelhecimento Da pele Mas eu vou pedir Que tu responda Logo depois do intervalo A gente volta Já já Com o DNA Campanha Campanha Adega Cheia Shopping China Riveira São mais de 1.500 opções De vinhos Importados E sofisticados Para vocês Brinde Os melhores Momentos Com os vinhos Importados Do Shopping China E crie Experiências Incríveis Com vinhos Renomados Acompanhe As nossas Redes Sociais E fique Por dentro De tudo Que acontece Por aqui Estamos vivendo Estamos vivendo um momento Em que estamos rodeados Por todos os lados Pela tecnologia E aqui na Oral Sim Com a nossa equipe Com a nossa equipe Aqui na Oral Sim E conhecer mais Sobre implantes dentários E como estes Podem transformar A sua vida O que já era maravilhoso Ficou ainda melhor A bendita Semi-Jóias Ganhou um novo espaço Pensado nos mínimos detalhes Para que suas clientes E amigas Se sintam Em um verdadeiro Paraíso A Svarovski É uma das grandes Novidades da bendita Além dos famosos Cristais Estão presentes Também os relógios Da marca Guess Michael Kors E Fossil Nas peças Femininas E masculinas Também Venha conhecer A nova bendita Que continua Aqui no empreendimento Espírito Santo Com a qualidade E a variedade De sempre Mas agora Em um ambiente Mais amplo Exclusivo Único E cheio de tentações Hoje nós vamos mostrar Um pouco mais A variedade De produtos Que você encontra Na Tudo em Grãos De Santa Maria A linha de misturas Da Tudo em Grãos É indicada Para quem ama Praticidade E não tem tempo A perder Sem aditivos E feitas A base De ingredientes Naturais Elas são rápidas E fáceis de preparar Além de serem Muito saborosas E nutritivas Em nosso granel Contamos com opções De chocolate Zero açúcar Zero glúten Zero lactose E ainda opções veganas Para você comer Sem culpa Sem contar nas granolas Que além de serem Uma ótima forma De incluir as oleaginosas Na sua alimentação Possuem fibras E gorduras do bem Para aqueles que treinam E precisam de um aporte Maior de proteínas Contamos ainda Com whey protein Em nosso granel Nos sabores Baunil e chocolate Além da linha Completa de super coffee Que aumentam A sua performance Durante o treino Propósito Que prioriza A qualidade de vida Isso você encontra Na Tudo em Gramos Santa Maria Na rua Doutor Bozano 976 De linha De linha Voltamos com o DNA Identidade da nossa gente Eu sou a jornalista Camila Cunha E sigo aqui ao lado Da minha entrevistada De hoje A cirurgia dentista Tanisa Dalmolin Conversamos no último bloco Bastante sobre harmonização E eu fiz um questionamento Para a Tanisa Ela falou muito Sobre a questão Da prevenção O que existe De mais moderno Para prevenir O envelhecimento Da pele Primeira coisa Que eu digo É o bioestimulador Bioestimulador de colágeno É uma coisa Que todo mundo Tem que fazer Aí a gente tem Máquinas Que pode utilizar Então a gente fala Ultrassom microfocado Vai potencializar o efeito Mas Quando a gente quer Falar de prevenção Mesmo A coisa que a gente Tem que sempre falar É o uso de protetor solar Sim Se tu me pergunta assim Ah eu preciso de alguma coisa Para prevenir envelhecimento Protetor solar É a primeira coisa Que tu vai fazer Depois a gente vai falar De procedimentos Porque as pessoas Não tem o hábito Do uso do protetor Inclusive Lembrar do protetor solar Em ambientes fechados Sempre A luz gente Trabalhando com luz branca Luz de computador Protetor solar É 24 horas por dia Tá dentro de casa Protetor solar Tá fora de casa Protetor solar E uma coisa Que é bem importante também É a gente sempre optar Por um protetor solar Com cor Eu descobri isso Há pouco tempo E eu fiquei assim Isso Porque o protetor solar Além de ele ter O fator de proteção Ele tem uma camadinha Então quando a luz Ele vai refletir Então evita a penetração Dessa Da proteção Desculpa Dos raios solares E a gente tem que Sempre lembrar Proteção Na mão Pescoço Porque a gente Geralmente tem o hábito Que passa o protetor Só no rosto E acaba esquecendo Do pescoço Então vamos supor Ah eu não quero Passar até o pescoço Porque eu vou manchar A roupa Passa um protetor Sem cor Pelo menos na área Do pescoço E depois na face Tu pode utilizar Um sem cor E depois acrescentar Porque como a mão E o pescoço O colo também Entregam né A gente vê mulheres Cheias de procedimentos Eu me lembro De uma foto Da Madonna Inclusive Daquele rosto Esticado assim Parecendo bem mais jovem E aí a foto da mão Sim Porque são áreas De exposição Que a gente não cuida A gente às vezes Esquece de hidratar a mão Esquece o protetor solar E o colo também Eu digo assim Que é minha área Cabeça e pescoço O pescoço Eu acho a coisa Mais difícil de tratar Eu acho assim ó Tu pode fazer Bioestimulador Tu pode colocar fios Ele nunca vai voltar A ser o que ele era 100% Então tem que cuidar Protetor, hidratação Solar no pescoço E nas mãos Lembrete também Para mim A das mãos Eu nunca lembro Cabala A gente vai agora A gente tem aqui Taniza um quadro Que são especialistas Você tá aqui falando Essas especialidades Não Mas a gente tem Especialistas em Taniza E a gente vai escutar agora Os dois primeiros áudios Vamos ver de quem são Essas vozes Por favor Cabala A Taniza é uma grande amiga Que eu fiz durante a especialização Em harmonização facial Nós nos ligamos Desde a primeira Primeira aula E eu tenho uma grande admiração Pela Taniza Tá? Pela força de vontade E de realizar os sonhos dela Durante o período de estudos Ela conseguiu conciliar Ela conseguiu conciliar A especialização em Porto Alegre A maternidade E os cuidados com as duas filhas E o casamento E o consultório dela E isso me fez sempre pensar Numa mulher Muito especial Uma grande amiga Eu conheço a Taniza Há mais de cinco anos Logo que ela chegou A Santa Maria Na época eu trabalhava Numa empresa do pai dela Então a gente já começou A ficar próxima Taniza é uma pessoa Uma profissional maravilhosa Né? Uma pessoa incrível Sempre de bem com a vida Sempre disponível, né? Pronta pra te ajudar Só manda uma mensagem Taniza precisa disso Ela corre Fazer tudo Sempre pra ajudar Ela esteve comigo Num momento muito difícil Da minha vida E por isso Né? E por tudo Eu tenho uma gratidão eterna Por ela Né? Por tudo que ela fez pra mim Eu só desejo Coisas boas Né? Pra ela E pra família dela Quem são essas vozes? A primeira É uma grande colega A Elisa É realmente No momento que eu estava Na pós-graduação Eu estava com a Valentina Em cirurgia Então eu consegui Fazer esse conciliado Né? Ela é uma grande amiga Assim Tudo que a gente Fala Em termos de amizade Parte profissional Alguma troca ideia Com a outra Né? Sugestões E principalmente Na questão de dar força Ela já é uma mulher Mais madura Assim como eu Né? Apesar de eu ter 37 anos Eu me considero muito madura Devido a todas as coisas Que eu já passei Eu acho que O sofrimento Às vezes ele amadurece Né? E ela foi uma pessoa Assim que sempre me ajudou Né? Então Minha amiga Assim de De vida Da rofe pra vida Né? E a outra É a Michele A Michele Foi uma das primeiras Amigas mesmo Que eu tive E realmente Foi como ela contou Ela trabalhava Na empresa do meu pai E a gente se identificou Né? E a gente Minhas filhas Gostavam muito Do Ronaldo Né? Ele Foi o esposo dela Faleceu Uma morte muito trágica E eu não tinha como Não ficar perto dela E bem na mesma época Foi quando aconteceu Eu estava indo pra Curitiba Pra fazer avaliações Da Valentina Né? E eu falei assim Amiga Eu tô aqui No que precisar Então ela realmente É uma amiga assim Que eu levo no coração Amigas que trocam Essas forças E esses apoios Exatamente Vamos escutar agora Mais dois áudios Antes da gente ir pro intervalo Pra gente ver quem são Os novos especialistas Oi amiga Eu duvido Conhecer Quem está falando Com essa minha voz Sexy Rouca e linda A Tanisa me procurou Porque ela queria fazer Parte de um concurso Miss Bikini Aí eu treinei ela E lógico Que esperar da Tanisa Ela venceu esse concurso Brincadeira Não foi assim Mas a verdade é que Ela me procurou Profissionalmente Pra fazer aula de academia E depois eu virei A personal dela Na pandemia Começamos a trabalhar Só personal Eu e ela Ela tinha dificuldade De usar a máscara Pra respirar E assim Nos tornamos mais próximas E íntimas ainda Nessa época Ela tava com muitas dúvidas Em relação Que ela queria fazer Se ela iria continuar Na odontologia Ela começou a investir Em cursos Pra humanização facial E aí A ideia dela Era mais Local Espaço Entrar numa clínica E eu falei pra ela Assim que na minha experiência De ter montado Meu negócio próprio Que eu nunca teria Que eu nunca tinha me arrependido E ela tinha condições Tanto financeiras Como profissional Porque ela entende Ela sabe do que tá falando Ela sabe do que ela faz Que ela deveria apostar nisso E foi o que ela fez Hoje ela abriu esse consultório Que tá belíssimo Ela concluiu o curso De humanização facial Tá fazendo Trabalhos excepcionais E ela sabe que Eu torço muito por ela Que todos os conselhos Que eu dou Em relação A vida dela É de coração Né E que Eu desejo Sucesso Sucesso pra ela Amiga Que eu amo muito Eu morri com o curso Ah, essa aí é a Silvana Né Digo Projeto 50 anos A Sil Realmente Eu fui na academia Eu tinha que fazer Um exercício físico Né E aí Fazia exercício em grupo Fiz várias amizades Na academia dela Ela tem uma academia Personalizada E realmente Com a pandemia Eu tenho alguns Problemas respiratórios Eu não conseguia Respirar de máscara Eu falei Silvana Vou ter que fazer Personal Né E aí a gente começou Então eu digo assim A Sil Foi uma das amigas Que realmente Me inspiraram A falar Não, vai lá e faz Primeiro foi o meu esposo E depois eu conversava Muito Porque a gente precisa Como eu falei Ter este momento Né E eu falava Ai amiga Não sei Eu tô meio Ai será que é isso Que eu quero Ela falou Não, vai lá e faz Faz Tu tem potencial Olha o trabalho Que você tá fazendo Eu acredito em você Vai lá e faz Foi incentivadora Né Então Aí às vezes De vez em quando Eu falo assim Sil Eu não vou poder ir na academia Porque eu tenho um paciente Pra atender dela Não, mas tu tem que te organizar Mas às vezes acontece Sim Tanisa A gente tava falando Do empreendimento Tu me disse Que é pensando Em um atendimento Completo De como Tu vai atender Esse paciente E tal E eu vejo Tu muito presente Nas redes sociais Com as redes sociais Muito bem trabalhadas E hoje a gente tem Muito disso Né Dos tempos pra cá Antes existia uma resistência Do pessoal da saúde De estar Fazendo Digamos que A exposição do trabalho Nas redes sociais E no entanto Hoje a gente vê Que as pessoas Os profissionais Migraram Como que é a tua relação Com as redes Tem vídeos teus falando Explicando Sobre os procedimentos Que eu acho que faz Tanta diferença Porque ali tu passa Tu divide conhecimento Também Isso Então hoje eu tenho Uma equipe O pessoal do estúdio Comunique Que trabalha comigo Que esse trabalho Só é possível Realmente por conta deles Até brinco assim Que o Giovanni um dia Ele vai fechar o estúdio Pra ser meu assessor Porque a gente troca Porque a gente troca ideias Ele consegue realmente Passar a essência Do trabalho Do que eu preciso Ainda tenho um pouco De dificuldade Com relação aos stories Porque eu trabalho Sozinha Né Então eu não consigo Se eu não tô nos stories É porque eu realmente Estou trabalhando Né Então às vezes é difícil Eu tento Até eu brinco Ah Giovanni Eu tento fazer mais stories Mas realmente é bem difícil Mas a gente precisa sim Levar essa informação Porque é através do Instagram Que você consegue mostrar O teu trabalho Sou um pouco contra Postar fotos Antes e depois Eu posto alguma coisa Por quê? O paciente é único E individual E às vezes a pessoa Chega lá Eu quero fazer isso Aquilo que tu fez na fulana Mas aquilo não é adequado E o teu resultado Não vai ficar exatamente Igual aquele lá E como eu trabalho muito Como eu falei A prevenção do envelhecimento Então quando a gente fala Em questões de bioestimulador De colágeno Às vezes tu não vê Muita diferença Em termos de foto De um antes e depois Tu vê uma diferença Mas não é algo Tão significante Então também não faz Muito sentido isso Porque a melhora Do colágeno A quantidade de colágeno Vai ser individual De paciente para paciente Então ainda tem Provavelmente na foto Realmente É Então assim Ainda eu tenho um pouquinho Não sou muito a favor Dessas postagens De antes e depois Tanto que se eu olhar O meu perfil Tem uma coisa que outra Tem bastante conteúdo, né? É É passar informação E principalmente isso Que a gente estava falando Sobre a harmonização Facial Existe muitas polêmicas Envolvidas E muita falta De conhecimento também, né? Aquilo que Muita falta Tipo assim Então quando o profissional Está explicando Agora quem está Escutando nosso programa Várias coisas Ficaram bem claras ali Que não é só preencher Que nem todo Que é algo muito individual Do que cada rosto Mas agora a gente vai Agora ver o horário Assim a gente se empolga Nesse assunto Porque eu também tenho Várias coisas Para perguntar E esse é um assunto Que realmente gera Bastante curiosidade Mas a gente vai Para um rápido intervalo Posto e Santa Lúcia Promoção futuro próspero Aos 28 anos Adela Páscoa Engenharia Segue sua trajetória Com a missão De oferecer serviços De excelência Aos seus clientes Apresentando soluções Que possam melhorar A qualidade de vida Das pessoas Encurtando distâncias E contribuindo Para o desenvolvimento Social e econômico De nossa região Através da infraestrutura Tecnologia E sustentabilidade Dela Páscoa Engenharia Há 28 anos Transformando a cidade E região A Black Friday do Shopping China É a Black Friday Para todos os seus dias São produtos Com preços exclusivos Para o meu E para o seu dia a dia São importados E de marcas renomadas E você encontra Centenas de produtos Importados Com o menor preço O meu estilo de vida É a Black Friday Shopping China E pode ser o seu também Não perca tempo E venha fazer Suas melhores compras Afinal aqui você encontra Tudo que você precisa Ponto de ônibus Com a internet móvel Mais rápida do Brasil Cadeira de barbeiro E 5G da Claro É igual a Arquibancada Mais conectada do Brasil Tá na Claro Tá na Copa DNA Estamos de volta com o DNA A identidade da nossa gente Eu sou a jornalista Camila Cunha E sigo aqui Para os últimos minutos De bate-papo Com a cirurgia dentista Tanisa Dalmolin Tanisa tu falou muito Sobre os incentivadores E agora que a gente está Nos momentos finais Então vou aproveitar Esse gancho Eu acho que tem O incentivador número 1 E vou pedir para o Cabala Procurar o áudio Tu entendeu né Cabala Quem é o incentivador número 1 Para te procurar aí Olá pessoal Tem uma história bem interessante Dessa garotinha Quando ela era pequena Talvez lá seus 4, 5 anos Nessa época O pai e a mãe dela Deixavam ela na casa Dos avós O Valmiro Ou a Luís Para eles irem trabalhar Aí um belo dia Ela sumiu Sumiu E procura para cá Procura para lá E nada Nada Aí a gente ficou quieto Quer dizer Algum barulho Vai surgir Aí ouvimos um crack E silêncio Um pouquinho Crack Silêncio Aí começamos a procurar E descobrimos que vinha Detrás da porta De um dos quartos Da casa da avó Aí quem estava lá Um serzinho lá De 60 centímetros De altura Com os olhos Cheios de lágrimas Aí a gente pensou Ah coitadinha Deve estar com saudade Do papai e da mamãe E as mãozinhas Fechadas assim No colo Aí a gente foi olhar O que tinha na mãozinha Uma baita Uma cebola crua E ela Cheia de mordida Ela comendo cebola crua Sei lá Será que elas jogaram Uma maçã Né O gosto é bem parecido Ah meu Deus Um beijo Tanisa Esse Esse é o meu padrinho Então o choro Era da cebola É o meu padrinho Essa história Eu não gosto de cebola Não posso comer cebola Eu passo mal Mas isso é um trauma Então Eu não sei o que aconteceu Hoje eu não posso mais Com a cebola Mas realmente A história é que Eu ficava sentadinha Comendo cebola Até esses dias A gente encontrou O vídeo na internet De uma criança Comendo cebola Aí eu falava É você Tanisa É você comendo cebola Quando era criança Depois nunca mais Não Traumatizou Cabala O áudio do marido Por favor Vamos ver o que ele tem A dizer para a Tanisa Me pediram para falar Sobre a Tanisa E até brinquei com a pessoa Porque falar sobre a Tanisa Em pouco espaço De tempo É complicado Porque são anos De convivência Vivência Juntas Então é complicado Por resumir isso aí Em um pouco Em um curto espaço De tempo Mas assim Quando Deus cruzou Nossas vidas E até é engraçado Que ela vai lembrar Quando a gente Foi morar junto O... Não sei se coincidência O destino Fomos morar junto E ela tinha um açucareiro De prata E eu tinha a colher de prata Então ela tinha um açucareiro Mas não tinha a colher E eu tinha a colher E não tinha o açucareiro E quando juntamos Minha mudança Com a dela E fomos morar junto E começamos a Esvaziar caixas E nos deparamos Com aquela cena ali Um tinha um açucareiro E o outro tinha a colher Então resumidamente É isso Nascemos um pro outro Ela me presenteou Com a Valentina Com a Antonella Que são os nossos tesouros Temos uma família maravilhosa Ela é uma excelente profissional Eu apoio ela Desde o início Quando nos conhecemos Ela recente Há se formado E então De lá pra cá Foram várias especializações Vários cursos Depois eu vou te mandar Na íntegra Porque tem mais áudio Que ele disse Que era difícil resumir Ele tem um áudio bem bonito Depois te mando Tá bom Então E eu vi também Tu falando na persona Sobre como Tu tem um casamento feliz Consolidado E quanto as coisas Uniram vocês ainda mais Então vou deixar Tu agradecer O teu marido Eu realmente Só tenho a agradecer Relacionamento é isso A gente briga E depois a gente se entende Então a gente já está 15 anos junto Realmente esse açucareiro Eu acho que é o que fortalece a união Ele está até hoje lá A gente utiliza ele Ele está velhinho Mas está lá Ele é um símbolo Ele é um símbolo Se se perder Acaba o casamento As pessoas dizem Vamos juntar a escova de dente No caso vamos juntar o açucareiro Eu acho que a gente se conheceu Num momento que realmente Ambos precisavam Ele fazia um ano Que tinha perdido a mãe dele Ele estava sozinho O filho mais novo da família Eu nunca tinha saído de casa E eu me formei E falei assim Eu quero ir embora E a mãe falou Então vai Então tanto que eu fiz Colação de cabine Porque eu fui trabalhar Antes de terminar a faculdade E a gente se conheceu do nada Na internet Uma coisa louca Ele achou que eu era uma vida louca E não era Uma pessoa muito séria Centrada E dentro de seis meses A gente não levou e casou Basicamente foi isso Estamos há 15 anos Agora em outubro A gente vai fazer 15 anos juntos Então eu só posso agradecer Por tudo que a gente conquistou Eu acho que a cada dia E a cada ano A gente cresce mais Como pessoas Como cúmplices E é isso O relacionamento é isso É a gente se entender Às vezes a gente dá umas brigadinhas Mas depois fica tudo certo E vai seguindo a vida É isso aí Tanisa tem uma tia tua Vamos ver se tu reconhece A voz de qual tia Que também te mandou um recado Olá Tudo bem Falar dessa pessoa Para mim é uma honra É um privilégio Tê-la como sobrinha Na nossa família Sou muito grata a Deus Pela vida dela Por tudo que ela representa Para mim Para todos nós Para os meus filhos E para a nossa família Ela é inteligente Dedicada Maisona Estudiosa É um ser humano incrível Que eu tenho A graça De ter tão pertinho De mim Longe Em questões Questões geográficas Mas tão dentro E tão perto Do meu coração Então Ela já Venceu Muitas batalhas Estudou Se formou Estudou muito Se tornou uma Maisona Que eu admiro E tenho o maior carinho A vida A vida pediu Para ela Algumas pausas E ela Soube parar Soube realizar Aquilo que o propósito Dela pedia No momento Parou Para fazer Uma cirurgia Na filhinha mais velha Dela Que se chama Valentina E ela fez isso Com muita determinação Com muita fé Com muita confiança E venceu Estivemos Sempre juntas Sempre unidas Sempre em oração Choramos juntas Dobramos joelhos juntas E vencemos Então A Tanisa Para mim É meu orgulho Né Tanisa Querida Da tia C Então Você é o meu exemplo De mãezona Você é firme A tia te admira muito Porque você sabe Ser firme Você é exigente Você é caprichosa E você também Sabe dar colo Brinca com as suas filhinhas Você tem um Um Carinho muito grande Por elas E você sabe Como conduzi-las Sempre Para o melhor caminho Então A tia te admira Muito Tanisa Então nós tivemos Aí o recado Para finalizar Muito bonito Da tia Senilda Eu vou deixar Depois que tu agradeça Ela Que a gente precisa Encerrar o DNA De hoje Quero te agradecer Muito Eu que agradeço Por ter reservado Um espacinho Na tua agenda Achei ótimo Nosso bate-papo Esclareceu Além de tu contar Sobre a tua vida Todas essas batalhas Que vocês venceram Agora dito pela tia Também Fiquei muito feliz Com esse áudio dela E também a gente pode Esclarecer um pouco Sobre a harmonização facial Muito obrigada mesmo Eu que agradeço O convite O DNA de hoje Vai ficando por aqui Até a semana que vem Um bom final de semana Para todos vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau